Bom dia, bom dia, bom dia, família Fogão 24 Horas, bom dia a todos. Estamos, é? Aqui agora, fazendo essa live de manhã. São exatamente nove horas da manhã dessa terça-feira. Agora, mais uma vez, precisamos de ajuda de terceiros para aliviar as nossas condições. A que ponto nós chegamos, né? A torcida do Botafogo, nós, torcedores, compramos a briga, fomos ao estádio, cantamos, cantando, cantando, batendo recordes e marrecos de bilheteria, de público, no nosso estádio Nilton Santos, e o nosso time não nos ajudou. Os times lá de baixo, das zonas de rebaixamento, nos ajudando para que a gente não conseguisse, não chegasse lá. E o Botafogo não se ajudando. Precisou, Carlos Augusto de Montenegro, entrar no circuito para pagar o salário e colocar em dia, para tentar animar a tropa aos nossos jogadores, maus jogadores, não rendeiro. Aí, o que é que acontece ontem? Incrível que pareça, isso é uma vergonha. Mas, infelizmente, faz parte. Vários torcedores do Botafogo torceram a favor do Vasco, para que venha ganhar o Cruzeiro. Aí, não voto só do Botafogo, não. Não é puxando o sardinha para o nosso saco, não. Tinha do Fluminense, Botafogo, Ceará. Então, esses três clubes torcendo que o Vasco venha a ganhar, e como ganhou. Então, mais uma vez, a gente precisou de ajuda de outros para aliviar esse time ridículo que é esse time de 2019. Estamos salvos. Graças a Deus, estamos na Série A no ano que vem com 42 pontos. Viu? Muita gente está fazendo um cálculo de 45, acabou fechando com 42. Que pouca vergonha que a gente chegou. Hoje, nas redes sociais, a torcida do Botafogo comemorando a vitória do Vasco e tudo mais. E que ponto que a gente chegou. Lamentável. Mas, graças a Deus, graças a Deus que essas porcarias todas têm que ir embora. Essa nova diretoria que será contratada, que será responsável pela condição do Botafogo para o ano que vem, tem que reformular todinho. não tem como manter esse elenco, não. Não ajuda desse elenco se escapar, de escapar aí quatro, um a cinco jogadores só. Temos que contratar aí de dez para cima contratações para o ano que vem. Reformulação total. Ainda por azar, a gente pega essa anta, que é esse técnico ali. Agora, torcida, ainda não acabou, não. Escapamos da Série B? Escapamos. Estamos na Série A? Estamos. Mas ainda resta para nós, a meta agora é a Sul-Americana. Pelo menos uma vaga na Sul-Americana. que seria muito, mas muito importante para o projeto do ano que vem. Já pensou o Botafogo competindo a nível internacional, na Sul-Americana? Como é que seriam os investidores, os patrocínios? então, ainda não terminou, não. Estamos em empate com 42 pontos com o Fluminense. Sendo que a gente está um pouquinho mais à frente, porque de novo, de vitórias. precisamos manter o foco para ir para a Sul-Americana. essa é a nossa meta. O que a gente tem que fazer? Ganhar o Atlético Mineiro. Tem que ser um jogo importantíssimo. Vale a permanência na Sul-Americana. Ganhar o Atlético Mineiro, esse jogo agora. novamente, torcer que o Fortaleza ganhe o Fluminense. Aí sim, nós estamos garantidos na Sul-Americana. Vai precisar isso. Uma vitória no Atlético Mineiro e uma derrota do Fluminense. Aí sim, fechar o ano razoavelmente bem. infelizmente é assim que tem que ser feito. A outra notícia é que ontem o Botafogo juntamente no seu site fez uma comunicação oficial que foi mandado para todos os conselheiros a ata da reunião no dia 12 de dezembro às sete horas da noite. Está marcado em que bom está marcado a reunião para a votação do projeto do Botafogo Sociedade Anônimo. Graças a Deus. Está agendado, está marcado no dia 12 de dezembro às sete horas da noite. à discussão do projeto e à votação do projeto. Olha, graças a Deus. É questão de esperar que tudo venha decorrer bem no dia 12 de dezembro, que seja votado, seja aprovado. Aí sim, vamos tocar a bola para a frente e já planejar mais rápido que for possível o nosso elenco. Quem fica, quem sai, quem vai ser contratado, qual vai ser a comissão técnica, quem vai ser os direitores, enfim, a gente já começar a tocar bola mais rápido possível para a gente já fazer o projeto já para o ano que vem. Não demorar muito para a gente já começar a tocar bola. então é isso aí, torcida. As nuvens negras, graças a Deus, saíram sobre o Botafogo. Os deuses do futebol tiveram pena da gente. Lá o Garrincha, lá do céu, o Newton Santos, lá do céu, nos ajudou aqui embaixo porque a gente não merecia ser rebaixado esse ano. Não merecíamos. Pela grandeza da nossa torcida como que esforçou esse ano. Pela grandeza de nós torcedores. Porque esse ano foi o pior ano que o Botafogo teve na sua vida. Que eu conheço que eu sou, tenho 50, vou fazer 57 anos. nunca vi um ano tão pífia, tão merda que é esse ano do Botafogo. Uma diretoria omissa, sem investimento, sem patrocínio máster, sem nada, um eneco fraco não contratando direito, uma mosca morta aquele Anderson Barros, técnico ruim que não treina, jogadores que não rendem, jogadores velhos, gordos, do pior ano. Eu quero esquecer 1919. Eu quero esquecer esse ano. Pior ano para nós, torcedores, a gente não merecia isso. E Deus nos ouviu isso. A gente não merecia isso. Era muito sofrimento para nós. esse ano, eu não coloquei nenhuma notícia boa, não divulguei nenhuma notícia boa aqui para vocês, só notícias ruins. quantas contratações erradas que nós fizemos esse grupo mais Botafogo? Quantos jogadores que estão aí no elenco que não estão rendendo, emprestando, vai voltar um bocado de gente, Kiesa vai e volta, Ezequiel vai voltar, não caro jogadores que estavam emprachados vão voltar. Pode mandar tudo mas não ir embora. Começa tudo zero. E quem quer ficar, vai ficar, quem não quer, saia. Catito, se você já tem uma proposta e quer ir embora, que vá embora, Catito. Precisamos de jogadores que honram o nosso clube, a nossa camisa, que honram a nossa torcida, como o nosso goleiro Jefferson, o Hidro, como o Jairzinho, como o Tostão, como o Nilton Santos, Heleno de Freita e alguns outros, Túlio Maravilha, Loco Abreu, só isso que honrava o nosso clube, vestia a nossa camisa, não é com essas porcaria que estão jogando hoje no Botafogo, não. Vitor Rangel, Vinícius, Fernando, Cícero, Diego Souza, olha quantas porcaria, Bochecha, uma série de jogadores em investimentos errados, nós não merecíamos isso, graças a Deus, Deus ouviu, e a gente manteve na primeira divisão. Eu falei nos vídeos passados que seria assim, começou o ano sofrido e terminou o ano sofrido. Fomos salvos praticamente aos 45 minutos do segundo tempo. fomos salvos pela ajuda de um outro clube, Vasco da Gama. É incrível que pareça. Ontem, parecia que o Vasco da Gama era Botafogo. todo mundo torcendo, falando nas redes sociais, a que ponto que a gente chegamos? Agora, só resta uma coisa a esses jogadores desse elenco atual, tentar fechar o ano, fechar o ano com indignidade, tentar dar algum presente para a diretoria, para nós, torcedores, pelo menos a vaga nacional americana. honra a camisa aos jogadores, lute no jogo contra o Atlético Mineiro, para que venha vencer o Atlético Mineiro para dar, pelo menos, a vaga nacional americana. Perdemos o campeonato carioca, perdemos a Copa do Brasil, saímos cedo para a grande Copa do Brasil, saímos cedo da Sul-Americana. estamos lutando pelo arrebaixamento, olha quanta desgraça foi esse ano, quanta desgraça. Então, torceira, se vocês vão concordar comigo com esse meio de desabafo, vocês vão concordar comigo. A gente não merecia isso, não. esse atual presidente do Botafogo, o Farage, Grupo Mais Você, com o seu CEP, e suas cúpulas todas, tem que ser banido do clube do Botafogo. A pior administração que nós tivemos. Eles têm que sair do clube, graças a Deus, se se aprovar, vai ser 30 anos de Botafogo Sociedade Anônima. De uma nova filosofia, de um novo investimento, de uma nova era do futebol do Botafogo. Vamos montar o ano que vem uma equipe razoável, boa. Vamos colher o fruto? Ainda não vejo o fruto colhido em 2020, mas é 2021 sim, a gente já pode brincar pelos títulos. Mas com certeza o ano que vem a gente vai fazer um campeonato pífia, como a gente fez nesse ano que nós estamos fazendo. Com certeza vai ser o Etelem, com o grupo mais forte, lutando com os campeonatos. Isso a gente espera para o ano que vem, com certeza a gente vai ter. precisou tanto se não tivesse a ajuda de Carlos Augusto Montenegro, se não tivesse a ajuda dele, do Renha, do Rosenberg, eu acho que não sei o Botafogo que seria, não. Acho que seria do jeito que está sendo o Cruzeiro hoje. o Cruzeiro já tem três meses de salário, vai para quarto mês de salário atrasado. Um de seus diretores preso, ouvido com poliças e tudo mais, os problemas lá que o Cruzeiro está passando. A gente seria assim. Tínhamos tudo para cair esse ano, tudo, mas fomos salvos pela graça de Deus. Mas ainda quero desse elenco, ainda quero esse elenco, a vaga na Sul Americana. Estamos brigando agora com o Fluminense para essa última vaga na Sul Americana. Brigando com o Fluminense e o Ceará, para que o Ceará não venha também pegar essa vaga também, que o Vasco antes conseguiu. com a vitória do Vasco sobre Cruzeiro, conseguiu a vaga na Sul Americana. Me parece que resta uma vaga só a mais. Então espero que o Botafogo consiga, que faça uma boa vitória contra o Atlético Mineiro e o jogo do Ceará aqui, que também seja uma vitória. Para que venha fechar o ano razoável com esses jogadores. Esse é o meu desabafo, que eu queria falar com vocês. Peço minha desculpa, mas não estava aguentando, como vocês também não estavam aguentando. Foi um ano terrível, terrível, terrível. Terrível. Sobre os nossos ombros, sobre nós. A gente não merecia isso. Essa torcida maravilhosa do Botafogo. É guerreira, é unida, nós somos diferentes de todos. Nós fomos escolhidos para ser Botafogo. Nós somos escolhidos para ser Botafogo. É isso aí, torcedor, tá bom? Fique com Deus, não esqueça de dar aquele joinha nos nossos vídeos, muito, mas muito, muito importante mesmo para nós aqui. Não esqueça aqui nos comentários, falar o que você está achando, o que você está opinando, fique livre para falar o que você acha, tá bom? E você que está chegando agora, se sinta bem-vindo, você que se inscreveu agora, esses dias, se sinta bem-vindo mesmo ao nosso canal, tá? E você que já está inscrito, e você que chegou agora, eu peço uma grande ajuda. Vamos fazer essa família crescer. Eu gostaria que cada um de vocês me arranjasse mais um inscrito. Me arranja mais um. Vamos fazer essa família Fogão 24 Hores crescer cada vez mais. Eu preciso muito para aqui para o canal, que a gente venha evoluir e crescer cada vez mais dentro do canal. É isso aí, torcida. Tá bom? Preciso muito da ajuda de vocês. E agora, você que ainda não está recebendo meus vídeos, do lado tem um símbolo de um sino, quando você escrever aquela palavra vermelha, tem um sino. Alguns celulares tem, outros não tem. Então, é só apertar no sino e colocar para todos. Você automaticamente vai receber os nossos vídeos, todas as notícias, todas as nossas informações. Tá bom? Se sinta à vontade caso aconteça alguma notícia importante durante o dia de hoje, entraramos no ar. se não, no final da noite, na tardinha para de noite, a gente faz aquele resumão durante o dia. Ontem não fiz ontem à noite porque não tinha como muita gente ligada no jogo do Vasco e prestar tanta atenção para esse jogo do Brasil, né? Todo mundo ligado e esqueceu de outras coisas. Mas, faz parte. Tá? Um abração a todos, saudações alvinegras e você que está indo para o trabalho agora, tenha um bom trabalho, a senhora dona de casa também tenha um bom dia, a você jovem, a você jovem, que está indo para a escola, para a faculdade, uma boa aula para todos, a todos vocês. Obrigado, fique com Deus, saudações alvinegras e graças a Deus estamos na série A, puxa vida. Olha, pensei que isso não ia acontecer. Perdendo uma, perdendo duas, perdendo três, ganhando aqui, ganhando aqui. Aí eu falei, meu Deus do céu, vai dar merda, trocando tecla para cá, tecla para sair, tecla, entrando uma porcaria, saindo uma porcaria. Meu Deus do céu, esse ano vamos esquecer. Tá? Felicidade a todos e logo mais à noite estaremos juntos aqui. Um abração a todos.